Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu tô aqui com dois Ford Fusions, dois fios de extração dianteira, mas tem uma diferença. Esse aqui é de um inscrito, é 2016, e o MEI é 2014. Eu vou mostrar pra vocês as diferenças dos fios de extração dianteira, 2013 e 2014, pros 15 e 16. 15 e 16 são iguais, 13 e 14 são iguais também. Então vamos lá, diferenças. A parte traseira, totalmente igual. Então tem as saídas de ar duplas, tem o sensor de estacionamento. O AWD, que não é nenhum desses, aí muda. Os 13 e 14 tem um sensor lateral ali também, e os 15 e 16 não tem sensor. O próximo traseira é igual do tração dianteira. Na lateral muda uma coisa, deixa eu ir do outro lado pra que vocês vejam. Primeira coisa, o acabamento aqui é em preto piano, preto brilhante, e não tem assistência de ponto cego nos 13 e 14. Já nos 15 e 16, ele é preto fosco, ele é mais simples, porém tem o assistente de ponto cego também. Tem essa diferença. Na parte dianteira, são totalmente iguais, não tem diferença nenhuma. Tanto na versão tração dianteira, quanto na versão de tração integral, não muda nada. O tração integral vai ter os sensores laterais também do parque assist, mas são idênticos. No interior, mais diferenças. Primeira diferença. Na linha modelo 15 e 16, passou a ter o resfriamento do banco também, que eles chamam aqui de ácido de ar-condicionado. Uma ventilação muito boa, tá? No 14 e 14 e 14 e 15, ainda tinha o painel em touch screen, sem ser por botão, que é igual o meu. Deixa eu mostrar pra vocês. Porém, teve uma entre safra, que tinha ainda esse painel aqui, touch screen, porém já com os botões aqui de resfriamento do banco. Que seriam esses aqui. Tem o aquecimento e o modelo 15 já tem o resfriamento também. E aí, acho que no 15 e 15, ele passou a ter já os botões físicos aqui, que tem um aspecto visual mais feio, porém é mais prático. Porque aqui é muito comum você apertar sem querer. Então, acaba sendo ruim. E teve a diferença que também, de ao invés de ser o porta-copos duplo, ele vira um interiço. Vocês podem ver que ele é interiço. É uma coisa só. E aí, o que mudou ao longo dos anos? A versão da central, ela teve várias atualizações, a central, a última é 3.10, tá? E o ano do mapa. Esse aqui, provavelmente, vai ser o C6, que é o último. C6. Esse aqui é o último cartão que tem. O meu de 2014 vem com C4 ou C3, que é de 2003, C4 de 2014, C5 de 2015, C6 de 2016. É a última atualização de mapa que tem. Depois não teve mais. Mas, no meu caso, eu comprei um C6 também, para ter atualizado. E atualizei a central com a última versão 3.10. Uma diferença também, os 15 e 16 não tem mais as duas entradas USB e a entrada RCA que tinha aqui. Já os 13 e 14, eles têm isso. Deixa eu mostrar para vocês. Ele tem a RCA para você ligar um videogame, alguma coisa. E tem duas USBs. Outra diferença, o banco do passageiro aqui, ele não sobe. Ele só vai para frente e o encosto para frente e para trás. Já no 15 e 16, ele passa a ter também essa configuração igual a do motorista. Com ajuste lombar, que antes não tinha. E sobe também. Olha, ele sobe também. Antes ele não subia, só ia para frente e para trás. Isso é inerente a todos os Titanium. Seja tração dianteira, seja tração integral, seja o Hybrid. Até 2014, nenhum deles, nem o AWD, nem o Hybrid tinha isso daí. E aí, 2015 em diante, passou a ter isso daí e o resfriamento dos bancos. Até então, o AWD e o Hybrid também não tinham resfriamento de banco. E aí, passou a ter em 2015 em diante, essas configurações, essas características a mais em todos os Titanium. Seja tração dianteira, seja o AWD e seja o Hybrid. E por fim, a última diferença é na parte traseira. Esse aqui, ele tem também a tomada de 110 watts, igual o AWD e o Hybrid. E o tração dianteira, 2003 e 2014, não tinha isso ainda. Ele só tinha a 12 volts normal. Alessio, faltou mais uma coisa. O cinto aqui é normal e esse, o modelo 15-16, já passou a ter o cinto inflável. Ó, cinto inflável. Em caso de colisão, ele abre para proteger uma área maior do ocupante. Mas de resto, é isso. Na motorização, aqui tem 234 cavalos de potência máxima, 38 kg de torque máximo. E esse aqui, é 240 cavalos de potência máxima e 34 kg de torque máximo. Tem essa leve diferença aí. Mas a pressão de turbina nos dois vai ser a mesma. Vai ficar ali 1,1 bar com pico de 1,3. Então, o desempenho vai ser muito parecido. Aqui pesa 1.600 kg e aqui pesa 1.650 kg, mais ou menos. É uma diferença porque é dos itens a mais. Esse carro aqui é um pouquinho mais pesado que esse. Exatamente, aqui é 1.598 kg e aqui é 1.634 kg, se não me engano. Eu vou deixar na tela para vocês. E aqui também passou a ter o farol alto automático e sensor de chuva. Tem essa camerazinha aqui, tá? Que esse aqui ainda não tinha. Não tinha farol alto e nem sensor de chuva. Ele também tem o assistente de permanência em faixa. Que é esse botão aqui. Que ele mantém o carro dentro da faixa, tá? Te avisa se estiver saindo. E até então ele não tinha. Esse era exclusivo do AWD. Que eu me lembre, é isso galera. Qualquer dúvida, posta aí embaixo. Valeu, obrigado e até a próxima. Tchau. Aliás, uma outra coisa que eu lembrei. É muito comum essas versões 15 e 16 terem essa marca. Marca aqui de airbag. Essa marca de airbag aqui no painel. Esse desenho aqui, tá? É normal isso. Acho que mudaram o fornecedor de borracha. Enfim, é normal. Não é que foi deflagrado não. Os 13 e 14 não tem marca nenhuma. O mouse 15 e 16 tem essa marquinha aqui. É normal, tá? Agora sim. Valeu, obrigado e até mais. Uma outra coisa que eu esqueci de falar. 2015 em diante, ele passou a ter o motorzinho, o atuador aqui. Porém, coisas de Ford, você consegue rebater com o botão interno. Mas quando você trava, ele não rebate. Tem que ativar via Force Can. Mas de 2015 em diante, você consegue ativar essa função. 2003, 2014, ele não tinha um motorzinho. Ou seja, é impossível ele rebater. Só se você instalar um motorzinho. Mais uma diferença. flexível no processo. cover. É impossível ele rebater.